Salve rapaziada, Play falando aqui, diretora, olha aí galera, vamos fazer mais uma pescaria pra vocês aqui, seja bem-vindo a mais uma pescaria, e eu já vou mandar logo assim pra vocês logo, ó, mostra ou não mostra, diretora? Mostra? Não, não, vou mostrar não. Mas mostra ou não mostra? Não sei! Mostra daí! Mostra! Sai daí, cachaceiro! Será? Mostra? Mostra. Então é isso aí galera, vai preparando a pipoca, o que? Porque é assim, ó. Eu estou chegando! É, tá bom. Então galera, acompanha a gente aí, já deixa aquele like, beleza? Que delícia aí nesse like aí galera, vamos que vamos, vamos ó, rumo ao extremo aí, né? Mostrar essa técnica brasileira aí pra todo mundo. Então quem concorda aí, já se inscreve no canal também, e vamos pra pescaria, vamos que vamos, fui! Ah, jogou igual demais! Ele começou até com mim, hein? Acho que fez isso, fez isso e depois foi pra lá. Ele quebrou, na hora deu balançar aqui no meu. Aqui, de novo, filho? Ele tá no seu olhinho mesmo, ó, vem pra ir, sei lá, de carro, pra esquerda. É porque escuta o barulho da tarrafa, né? Eu não sei o que que é, galera. Ih, ele tá aí, ele tá aí, galera! Ih, tá aqui! Tá dentro! Cadê? Ah, logo, 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 lá, pô! Isso aí, Fley! Que aí? Rosinha, olha que linda! Rosinha, rosinha. Ah, meu óculos deixa ela mais rosa. Ó, aqui. Ó, que belezinha. Será que foi essa aqui que passou na hora? Eu fico imaginando isso. Porque pode ter sido outra, né? Então, aí, ó. Vou falar igual o Regivaldo. É isso aí, Fley! Falar nisso, a gente tá com vontade de voltar lá, ó. Já resolviu, tá ali pertinho, filho. Ali bem atrás de você, ali, ó. Ah, tá de sacanagem, né? Atrás de quem? Aí, ó. Aí, eita, rapaz. Furuu. Quase que ele foi, hein? Não, não. Quase que ele foi, hein? Quase que ele foi embora, hein? A postão... Sabe o que falaram lá no canal? Comentaram lá? Por que que você lava o peixe todo, você quase todo, você lava, ou você deixa fugir? Ele já tá na água, ainda vou lavar o bicho ainda, aí já viu, né? Não, mas eu acho que é, tipo, uma mania, galera. Então, é mais ou menos isso. Acho que é mania mesmo, né? Também é pra mostrar eles bonitão pra você aí, né? Pra vocês aí. É, tá bom. Então, é mais ou menos assim que acontece. Ó, essa aqui provavelmente vai escapar. Eu acho que é mania já, é... Tem demência? É. É tipo, já vai no automático, né? Eita. Tomou um susto. Fiquei com medo. Porque naquela... O dedo machucado. Naquela vez foi brabo. Puxa aí, puxa. Cheguei. Cara, que pancada que ela deu. Na primeira, hein? Primeirinho. Ressolhou lá dentro, hein? Caraca, filho! Ressolhou lá dentro, hein? Caraca, velho. Espero que a Pratuca esteja preparada pra isso aí, hein? Sei não, hein? Será? Uau! Não sei! Ressolhou lá dentro. Tem que vir. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É, sei não, hein? Bateu nada? Acho que a Pratuca não tem que ser a... Meu Deus! Grande, filho? Tá doido, mano. Eu falo ou não falo? É grande? Eu falo ou não falo? Tipo, grande, fala. Não, não falo não. Deixa eu ver. A Pratia não tá destruída a Pratia não, tadinho. É, tu deu os buracos logo ali no início. Será que aqui, Ressolhou, tá aqui? Será que aqui, Ressolhou, tá aqui, galera? Vamos sair ali, vamos sair lá. Caraca, filho! Que isso, cara? A gente nunca ia imaginar isso, galera, ó. A gente já passou em um ponto aqui já, não tem nada. Passamos em vários pontos. Nada, nada, nada. O único lugar que deu resultado foi aqui. Então foi mais ou menos assim. Água, como diz aí meu amigo Tião, né? Ih, o Paraty foi embora. Cara, e agora? Como é que pode isso? Ah, não é possível, cara. Deve estar com um buraco aqui. É, provavelmente. Vamos aqui. Na verdade, ninguém sabe, né? Como ele achou esse Paratyzinho, achou aí, ninguém sabe. Olha aí, ó. Olha, ó a verdinha. Casalzão, geralmente vem casal, hein? Quem sabe, quem pesca aí, de verdade, aí vai saber, né? Que a xilápia geralmente vem casalzinho assim, né? Uma juntinha da outra. Ó, troféuzinho, ó. Troféu, imprensa. Essa aqui deve ter ressolhado lá, ó. Essa aqui, ó. Mas o ressoio parecia ser de peixe maior. Será? Não, não, não. Acho que foi isso mesmo. Peraí, deixa eu amarrar o buraco aqui, filho. Ah, tô amarrar aqui. Calma aí que eu vou tentar ver. Cara, que pescaria abençoada é essa, meu Deus? Eita, galera. Abre o vídeo aí, filho. Deixa a hashtag aí. Deixa a hashtag aí, galera, ó. Pescaria abençoada. Pode botar aí na hashtag aí. Pescaria abençoada do Play. Aqui, ó. O buraco aqui, ó. A gente perdeu a outra. Deixa eu mostrar logo, cara. Ó. Que linda, né, cara? Muito bonito, ó. Aqui, ó. Agora aqui, ó. Ó. Que peixe lindo. Já dá aquele filé. Vamos fazer o seguinte. Vou colocar ele aqui. Deixa eu mostrar a tilapona verdona também. Eita, que brabo, hein? Calma, cara. Calma. Calma. Vai, vai, vai. Dá nem pra te mostrar bonitona, tá vendo? Cheio de... Cheio de... Capim. Ó. Veridinha, verdinha, cara. Que coisa linda. Ai, galera. Olha aí, galera. Olha isso, rapaz. Olha isso, hein. Olha isso, ó. Vem. Vem cá, cara. Bateado tá... Cheio de folha, eita. Agora que são elas, hein. Ó. Macho, hein. Isso é macho. Ah, não. Não, bota aí. Depois a galera vai dizer, ó. Olha aí. Macho é fêmea, galera. Amarra aí o buraco, ó. Que show, hein. É mesmo aqui o buraco, ó. A gente vai dar um jeitinho aqui, ó. Agora, como aconteceu isso, ninguém sabe. Bora ter um nylonzinho aqui, né, Crasco? Não, mas ó. Aqui eu vou dar uma amarradazinha. A gente não pode perder tempo, não. Porque com a benção dessa, assim, não pode ter que agarrar logo, galera. Quando é assim, agarra com todas as forças e vambora. Tá bom? Está, né? Não dá pra sair, não. Ih, soltou o nó. Soltou o nó de marinheiro, hein. Edivaldo, que eu digo, né? É, soltou o nó. Ah, é... A gente lembrou disso aí porque eu dei um nó. Um nó lá de escoteiro lá na... A gente preso lá nos barcos lá, né, pescando de linha. Dei um nó tão forte lá que a gente teve que cortar a corda. Essas coisas ninguém mostra, né? A Globo não mostra. O barco fugia do negócio, o tempo todo soltava do negócio. Ah, é? Teve isso também. Ah, é. Aí teve uma que eu amarrei três vezes e soltou as três. Não, mas porque eu fiquei com medo. Da outra vez eu tive... Aham. Sei. É difícil o prédio. É difícil, olha. Tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa aí. Olha, galera. E fazendo uma oferta, eu não sentiu, não, filho? Não, eu fiquei meio assim, eu falei, ué, será? Deixa eu ver aqui. Oh, que sacaninha foi bom. Mas também tem cinco centavos. Eu não suporto mais. Que lindo. É, passou na malha, né? Passou na malha, a gente tem que respeitar, né, galera? Passou na malha seis. Cinco, seis, a gente tem que respeitar. Entendeu? Mas faz parte, né? Faz parte. Já foi mais uma perdida, mas tudo bem. Vamos lá. É, tá bom. Um mapa de uma grande vida, tá bem? Um mapa de uma grande vida, tá bem? Um mapa de uma grande vida, tá bem? Boa, 06. Boa, garoto. É isso aí. Ressonou? Falando. Não sei. Como é que está a água, Rodrigo? O que você acha? Água? É. Molde água. Água está clara. Olha lá. Olha lá, galera. Olha lá. Olha lá. Eita, moleque! Caraca! Depois dessa, eu vou até sair de novo ali. De novo? É, outra vez. De novo? Eita, pescaria abençoada. É isso. Verdona, galera. Olha o tamanho dessa verdona. Olha o tamanho dessa verde. Tudo lindo, né? Olha! Calma aí, calma aí, que essa eu não posso... Que essa eu não posso perder, não. Olha o tamanho dessa verde, cara. Olha! Cadê? Como é que eu faço aqui? Ih, já achou um buraco já aqui, ó. Quase que ela foi embora. Baixada tem que ir pra manutenção, hein? A gente vai fazer os vídeos agora com outra tarrafa, galera. Ó. Olha essa verdinha. Olha essa verdinha. Só até ela aqui no claro. Olha, essa dava até pra levar, hein? Vamos botar ela. Ela tá tão linda aqui. Galera, a gente vai finalizando esse vídeo aqui, tá? Olha que coisa linda. Mergulha, Júlio. Não. Galera, forte abraço do Play Diretor aí, né? E até a próxima. Espero que tenha gostado. E se chegou até aqui, já deixa aquele like maroto aí, galera, pra ajudar a gente. Beleza? Já compartilha. E o que, diretora? Se inscreve no canal também, beleza? Segue a gente nas redes sociais. Isso aí. E vamos que vamos. Porque aqui é... Playzada sempre, galera. Deixa a hashtag aí, Playzada sempre. Fui! Fui!